E chegamos ao penúltimo episódio da temporada, um episódio focado então na transformação de um personagem muito importante, o vilão importantíssimo da galeria do Homem-Orcego. O episódio então é o The Killer Inside Me, ou o assassino que existe em mim, escrito por Jace Hissi. Na sinopse, após o acidente com Harvey Dent, tanto Batman quanto Bruce Wayne precisam impedir o promotor de buscar o tipo errado de justiça. Na reta final da primeira temporada de Batman Cruzado Encapuzado, chegamos ao cume de toda a construção da temporada, que é a transformação de Harvey Dent em duas caras. Aqui inclusive, curiosamente, os dois últimos episódios possuem títulos inspirados nas obras do escritor Jim Thompson. Por exemplo, a obra que tem como título Assassino que existe em mim, retrata um homem da lei do Texas que, ao se encontrar com uma prostituta, tem suas tendências homicidas trazidas à tona. Algo que pode ser colocado, de certa maneira, como paralelo na jornada do nosso antagonista. Já que o foco então é o duas caras, é bom ressaltar que a animação resolveu seguir um caminho diferente por aqui, pois desde a criação do personagem, que era colocado como Harvey Kent, para depois ser chamado de Harvey Dent, era tido como promotor público modelo da cidade, que combatia a máfia e a corrupção, sendo ajudado pelo Batman. Mas que infelizmente acaba sendo atingido na sua face esquerda pelo ácido jogado pelo mafioso Salmorone. Junto com a origem do Batman, talvez essa seja a origem mais batida, a mais retratada nas adaptações que existe dentro do universo do morcego. Na animação, nós temos a inversão das coisas. O Harvey começa sendo uma pessoa detestável, que tenta torcer as leis em seu favor, mas que ainda assim ele tenta criar uma certa linha que separa suas atitudes, ao tentar não se envolver com condutas diretamente criminosas. Ele não é o Apolo que conhecemos dos quadrinhos e de tantas outras retratações e adaptações. Além disso, a face afetada pelo ácido do personagem, ácido esse jogado por um dos capangas de Rupert Thorne, é o lado direito, não o esquerdo. Todo o desenvolvimento desse personagem e da animação parte do fato que, ao acontecer o acidente, algo bom começa a florescer no seu consciente, ao mesmo tempo que o seu lado ruim se potencializa, deixando essa figura buscar os dois extremos ao mesmo tempo, se tornando um duas caras. O próprio Bruce Timm narra isso, ele destaca o seguinte, que seria uma reviravolta divertida na dicotomia usual de Jekyll and Hyde, não exigindo um gatilho para disparar o seu lado ruim, como Norman Bates ou Hulk. Uma vez que seu lado ruim ficou realmente acelerado, foi difícil para o seu lado bom mantê-lo sob controle. Entrar em uma raiva assassina não parece completamente absurda para mim, nessas circunstâncias, mas sua milhagem pode variar. E o interessante dessa proposta, que foi colocado pelo Bruce Timm na animação, é que geralmente a face destruída do Harvey representa o lado mal do personagem, e a face que se mantém intacta seria o seu lado bom. Mas em Caped Crusader é refletido que o seu lado destruído é aquele que tenta buscar as decisões benéficas e pacíficas na vida de Harvey, sendo que o seu lado intacto é aquele que irá tratar da vingança necessária do personagem. Tanto é verdade isso que já no começo do episódio, nós vemos um quadro no apartamento do Harvey, destacando a divisão entre noite e dia, sendo que, levando em consideração a perspectiva do rosto do Harvey, o dia faz paralelo com o lado direito do Harvey, bem como a noite faz um paralelo com o lado esquerdo do rosto do Harvey. Todas as vezes que o Harvey mostra o seu lado vingativo, a cena dá ênfase no seu rosto destruído sendo escondido, mas quando ele apresenta um pingo de culpa, o seu lado destruído tem o foco. Lado esse que tem uma espécie de semblante um pouco mais triste, penoso, você sente a dor, não só física, mas sim emocional que o personagem quer trazer. Ou seja, por mais que a produção tenha feito a inversão dos lados das faces, se comparado aos quadrinhos, bem verdade, eles mantiveram as personalidades de acordo com aquilo que conhecemos da obra original. Outro paralelo interessante é que a desfiguração do Harvey tem ligação com as atitudes mafiosas de Rupert Thorne, da mesma maneira que em Batman The Limited Series, o mafioso tem ligação com a criação do Duas Caras. E além do mais, toda essa jornada o Harvey também envolve a construção do nosso protagonista, o Batman, como vigilante que deve se transformar em algo melhor para Gotham City. Conforme ressalta Alfred durante todo o episódio, as ações de Bruce, ao forçar Harvey a revelar mais o que aconteceu no momento do seu acidente, fez com que o Duas Caras se revelasse para o mundo. Batman, sem qualquer tipo de consideração, de uma maneira desumanizada, acabou incutindo a necessidade do Harvey se vingar. O fiel mordomo, inclusive, ressalta que o trauma deve ter transformado o Harvey em alguém diferente. Ressaltando que, por mais que o Harvey não tenha sido uma boa pessoa antes, tal qual afirma o próprio Batman, agora ele poderia ter se tornado alguém diferente. Só que o caso aqui é que, na verdade, essa fala do Alfred se direciona intencionalmente ao próprio Bruce e o seu trauma, de que tudo que o Bruce passou criou algo diferente, que no caso do Batman foi algo pior. A animação não tem nenhum receio em ser direta ao fazer esse paralelo da jornada do Batman e do Duas Caras, até porque isso não é algo só de agora. Esses dois personagens são ligados, de certa maneira, em suas construções e em outras obras. São figuras que possuem uma dupla identidade, marcadas por traumas, que não necessariamente se equivalem, mas que atribuem uma visão espelho daquilo que você pode ser com aquilo que você pode se tornar. Como o arco de construção que se encerrará no próximo episódio, esse é o começo para que o Batman entenda de uma vez por todas como suas ações como vigilante em Gotham podem ser problemáticas, mas mais do que tudo, como suas ações como ser humano também possuem as necessidades de evoluir e melhorar. Falando ainda do Duas Caras, alguns pontos mitológicos envolvendo o Harvey dos quadrinhos acabaram sendo deixados de lado aqui na animação, como por exemplo a sua moeda, uma característica marcante desde a sua primeira aparição lá na Detective Comics 66. De agosto de 1942, a moeda com duas faces tem um lado riscado, sendo que o personagem usa ela para determinar se cometer uma boa ou má ação. Na maioria das adaptações, inclusive para filmes, você vê sempre essa moeda aparecer. Aqui em Caped Crusader, essa moeda aparece no primeiro episódio, mas ela acaba não sendo mais retratada. Em determinado momento, neste nono episódio, temos uma cena onde a moeda é referenciada para traçar a atitude do vilão, mas isso acaba sendo evitado, ficando somente como um ponto de referência e não mais um acessório importante nas condutas deste vilão. Outro fator interessante é que em determinado momento nós temos o Harvey na chuva conversando consigo mesmo, e você vê ele usando um terno, bem como usando um chapéu, ficando um pouco parecido com a primeira aparição dele também, na primeira página da abertura da Detective Comics 66, que faz inclusive referência à obra O Médico Monstro, obra essa que é importante também na criação deste personagem. Esse pode não ser o Harvey que conhecemos, mas ao mesmo tempo ele tem muito do que é o Duas Caras que aparece nos quadrinhos. Com o propósito de narrativa para construir um arco importante de antagonista e evoluir o nosso protagonista, é um trabalho que começa bem, mas que veremos se ele cumpre seu propósito no último episódio da temporada. No fim das contas, esse é um dos meus episódios favoritos dessa primeira temporada, muito porque eu sou fã do Duas Caras como vilão nas histórias do Batman, mas ao mesmo tempo eu gostei dessa nova interpretação para o personagem. Mas falaremos mais sobre o personagem no próximo episódio, no décimo, no final da temporada. E você, o que você achou desse episódio? Gosta ou não gosta? Pontos positivos ou negativos a acrescentar? Comente aqui embaixo, e vou aproveitar e sugerir para você assistir as outras resenhas de Batman, Keeper Crusader, os episódios 7 e 8, que também trazem coisas bem interessantes envolvendo o Batman e os vilões do Homem Morcego. Vou agradecer os membros do canal, essa galera que ajuda a financiar esse trabalho. Meu muito obrigado, seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo, é sempre importante. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso, vou ficando por aqui. E até a próxima resenha de Batman, Keeper Crusader. E até a próxima resenha de Batman.